Olá, boa noite. Moradores das ilhas do Delta do Jacuí estão em alerta com risco de cheia do Guaíba. Em vários pontos do estado as enchentes causam prejuízos e dezenas de famílias tiveram que deixar as casas. Ministério Público realiza operação contra crimes eleitorais na região norte. O drama da família que convive com uma doença rara do filho. E você sabia que a pimenta além de temperar também ajuda a perder peso? Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais de 11 mil clientes continuam sem luz por causa da chuva que atinge o estado desde o fim de semana. O mau tempo já provocou prejuízos em 46 municípios gaúchos. Mais de 1.300 residências foram atingidas por enchentes, ventos e granizo. Em todo o Rio Grande do Sul, 259 famílias estão desalojadas e outras 124 desabrigadas. A defesa civil monitora os principais rios. A situação mais crítica é registrada no Caí e no Taquari, que estão acima do nível de alerta. Nas ilhas do Guaíba, que foram duramente atingidas pelas cheias do ano passado, a situação ainda é tranquila. Mesmo assim, os moradores estão preocupados. Há centenas de famílias que moram às margens do Guaíba, na região das ilhas, estão fora de risco, pelo menos por enquanto. Segundo a defesa civil de Porto Alegre, a chuva que persiste desde o final de semana não foi suficiente para o transbordo do lago. Esta é a régua utilizada pela defesa civil para medir o nível do Guaíba. Neste momento, a altura da água está em 1,12 metros. A partir de 2,4 metros é emitido o sinal de alerta. Mas as equipes seguem monitorando a área. Se a chuva persistir e o nível começar a subir muito, a gente já tem as pessoas que já sabem, as associações, o próprio colégio, o próprio pessoal já estão fazendo o monitoramento para eles saírem de casa e ir para os abrigos. Se não soprar vento sul, nós estamos com toda a chance dela passar. Mesmo assim, para a Carla, que mora na Ilha da Pintada, a poucos metros do lago, o sentimento é de preocupação. A sua família perdeu quase tudo na grande enchente do ano passado, que durou 18 dias, desalojando mais de 200 moradores. A maioria foi abrigada no ginásio Tesourinha, na capital. Entre eles, a recicladora. A gente fica preocupado com lá em cima, né? Quando chove muito lá em cima, a gente sabe que vai escorrer aqui, né? Tudo quanto é lugar vai descer para cá. A gente reza que pare lá e que aqui desça. Não estaciona aqui, porque se estaciona aqui dá mais um ano de enchente aí, é brabo. A gente já, com o pouco que a gente tem, que a gente já conseguiu colocar no lugar, daí perder tudo de novo, correr atrás de novo, daí é brabo. A moradora nos mostra onde era a antiga casa da irmã, que desabou com a chuvarada de 2015. O local hoje é apenas um buraco cheio de entulho e água. A mãe de Carla também vive da reciclagem. Dona Maria receia que o tempo não melhore nos próximos dias. E a dificuldade que eu tenho, né? Não tenho as pernas, né? Aí fica ruim para andar na umidade, no molhado, tem que andar dentro de casa e a água verte pela sualho, né? Aí fica ruim. A meteorologia está prevendo que a chuva, a partir de amanhã, dê uma melhorada. A senhora está confiante nisso? Tomara que Deus ajude, que sim, né? Se não, o que a gente vai virar aqui? Vai virar peixe, virar sapo. Juntamente com a Defesa Civil, o Centro Administrativo Regional das Ilhas está acompanhando a situação dos moradores. Nas cidades banhadas pelo Rio dos Sinos, centenas de pessoas já tiveram que deixar as casas. Mas em Novo Hamburgo, as 80 famílias que estavam em abrigos começaram a voltar para as residências no fim da tarde. Mesmo assim, a Defesa Civil alerta que a chuva em outras regiões pode elevar o nível do Rio acima do registrado essa madrugada. Situação que voltaria a desalojar moradores da cidade. Ana Lúcia teve que sair de casa ontem às pressas. Às 11 horas da manhã já estava na minha cozinha. Dentro da minha cozinha já estava alagado tudo, até a frente do sofá, o quarto já estava subindo quase em cima da cama já. Foi muito rápida a situação. Seu Juraci saiu de casa com a roupa do corpo. Saímos rapidinho, só a mude roupa que estava com ela e pronto. A casa é salvar a vida. É salvar a vida e a saúde. Na vala da floresta, a água do arroio invadiu a maioria das casas. A vila fica em uma parte baixa da cidade e próxima ao Rio dos Sinos. Tem gente com água até a cintura. Em que altura chegou a água na sua casa? Na minha, até o joelho. Em seu leito normal, o Rio dos Sinos tem 3 metros de altura. Hoje, às 11 horas da manhã, estava em 6 metros e 3 centímetros. Com 6 metros e 50, a água invade as ruas. E com 7 metros, entra na maioria das casas dos bairros vizinhos. Essa chuva que caiu na serra, nós tivemos aqui 196 milímetros entre o Vale dos Sinos e a serra. Essa água vai descer, esse grande volume vai descer. Vai chegar a uns 6,50 no nível do rio. A Defesa Civil mantém o estado de alerta. Desde segunda-feira, o acúmulo de chuva em Novo Hamburgo já chega a 190 milímetros. A previsão para hoje é de 60 milímetros e para amanhã, mais 62 milímetros, podendo chegar em três dias a 312 milímetros. A média para o mês de outubro é de 115 milímetros. Na região central do estado, preocupação em Cachoeira do Sul. A cheia de arroios e córregos deixa cerca de 20 pessoas desabrigadas. Danos são registrados em vários pontos do município. Casas foram alagadas e o desmoronamento de estradas e pontes desafia moradores e a prefeitura. O início de semana foi conturbado para muita gente. No trevo de acesso à Coab, mesmo após a desobstrução de canalização efetuada pela prefeitura, a correnteza seguia forte, atravessando a rua Ricardo Chaurich. Funcionários fizeram um mutirão para limpar em frente e dentro desta loja. Na quinta da Boa Vista, rua Manuel Pinto Mota, outra situação. Essas imagens feitas com celular mostram a invasão da água no humilde chalé, onde moram o Inácio, a esposa, o filhinho deles com 22 dias de vida, a mãe doente e uma sobrinha com o pé lesionado. A água entrou, invadiu ontem de noite na nossa residência e hoje de manhã de novo, né? Perto das 10 da manhã, quando eu fui ver, já estava cheio de água dentro de casa de novo. Eles botaram um candecer, aí teria que arrumar, limpar essas bocas de lobo aqui para a água poder escoar melhor, né? Em outra ponta da cidade, no bairro Bom Retiro, o nível que o Arroia Mourinho atingiu ficou demarcado no rastro de lixo que ficou dependurado nos galhos das árvores. Logo adiante, outra situação. O caminho que dá acesso à Ilha do Amor foi levado pela enxurrada. Nós estamos monitorando diversas situações na cidade. Algumas nós já fizemos intervenção, desobstruindo bueiros, desobstruindo galerias, dando caminho, sim, para as águas que estavam represadas. Mas em situação de risco, o maior risco dessas famílias não é propriamente as suas casas, a sua vida em si, mas o acesso às suas casas que vai se tornar prejudicial porque ele está todo ele em risco e vai desabar, pelo que a gente visualizou ali, o caminho ali, ele está todo ele prejudicado, né? O problema não é novo. E nessas horas, antigas promessas não cumpridas afloram. A gente vive só de promessas, só de ilusão. Daí a gente sai daqui, os marginals entram para dentro da casa da gente, além da gente ter poucas coisas dentro da casa de valor, daí a gente vai ter que sair e deixar tudo. Obras na pista. Equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes trabalham para recuperar os trechos afetados pelas chuvas na BR-290 em Pantano Grande, no sul do estado. Máquinas estão na altura dos quilômetros 215 e 217 da rodovia, onde o trânsito ficou em meia pista. Nos dois pontos, o DENIT está colocando galerias para o escoamento da água. A chuva não dá trégua na região metropolitana. A quarta-feira ainda vai ser de tempo fechado em Porto Alegre e tem risco de temporais com novos alagamentos. As temperaturas variam dos 18 aos 23 graus. Deve chover bastante também em Novo Hamburgo. A chuva só perde força à noite. Os termômetros alcançam os 25 graus. No litoral norte, o dia vai ser de céu nublado, com pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura não sobe muito. Máxima de 22 em Tramandaí. Ainda nesta edição, conheço os benefícios da pimenta para a saúde. E depois do intervalo, o drama da família que luta contra a doença rara de um filho. Em instantes. Amanhã, o tempo continua chuvoso no sul do estado. Na campanha, o céu fica nublado e pode chover a qualquer hora. Em Bagé, os termômetros marcam 21 graus à tarde. As temperaturas se mantêm amenas também em Pelotas, onde a máxima não deve passar dos 20. E a chuva perde força ao longo do dia. No litoral sul, o dia vai ser de céu nublado, com pancadas de chuva passageiras. E as temperaturas variam pouco, entre 17 e 19 graus em Rio Grande. Integração econômica. Em missão à Alemanha, o governador José Ivo Sartori defendeu o fortalecimento da cooperação industrial entre o Rio Grande do Sul e a Renânia. Ele se reuniu com a secretária da Economia e Agricultura do Estado alemão, Daniela Schmidt, a quem propôs a criação de associações de empresas em cadeias globais de valor, com destaque para a indústria 4.0, constituída pelas chamadas fábricas inteligentes. Entre os segmentos de interesse estão o de produção de uva e vinho e o de máquinas agrícolas. Uma pessoa foi presa e 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Ijuí, durante a Operação Caixa de Pandora, que investiga crimes eleitorais no município do Alto Uruguai. Iniciada antes das eleições, a partir de uma denúncia anônima, a investigação apurou que alguns candidatos a vereador doaram vale combustível em troca de votos. A pessoa presa na operação foi flagrada ao abastecer o veículo num posto de gasolina. No local foram apreendidos documentos e cerca de 80 vales, além de cheques de alto valor. A partir de agora, abre a possibilidade, então, de duas ações, tanto no crime, quanto na questão da cassação do diploma. E os votos deles acabarem sendo declarados nulos. A ação do Ministério Público Eleitoral teve o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e da Brigada Militar. Os auditores fiscais da Receita Federal voltaram a paralisar as atividades em todo o país. Desta vez, a mobilização vai durar três dias. Se estende até quinta-feira. Em Porto Alegre, os servidores se reuniram no auditório da sede do Ministério da Fazenda. Nos portos e aeroportos, os trabalhadores fazem operação padrão e desembaraço zero, quando são liberados apenas remédios e cargas perecíveis. Não entram na paralisação os auditores que trabalham diretamente com as operações Lava Jato e Zelotes. Uma doença que atinge uma a cada 16 mil crianças nascidas no mundo e responsável pela má formação do cérebro. Essa é a holoprosencefalia, uma patologia pouco conhecida que afeta o desenvolvimento neurológico do bebê. Tiago e Mirlene esperavam o nascimento do filho Renato, programado para setembro deste ano. Em maio, no quinto mês de gestação, a médica deu a notícia. A criança foi diagnosticada com holoprosencefalia. Ela falou, mãe, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ele tem, aí falou da fissura, falou do palto aberto e que tinha uma deficiência cerebral. A gente perdeu o chão naquele momento, a gente perdeu totalmente o chão, mas onde a gente viu que a gente precisava ter forças para dar amor, em nenhum momento tivemos dúvida de nada, e sim criar forças vindas de Deus mesmo para suportar tudo isso. A holoprosencefalia se trata de uma má formação no cérebro do bebê. O rosto também pode ter problemas de formação. No caso de Renato, o lábio superior da boca ficou com uma fissura. Após o nascimento, ele ficou um mês no hospital. Depois disso, recebeu alta e agora está em casa. A doença aparece, em média, em um a cada 16 mil recém-nascidos. Ela não tem cura e não se sabe ainda o que causa a má divisão do cérebro. Os médicos avaliam que uma criança que nasce com esse diagnóstico não tem muita chance de sobrevivência. Mas há exceções. A gravidade é que vai determinar o tempo de vida e também as anormalidades genéticas, cromossômicas e o quanto tem outras coisas alteradas. O tipo mais leve é o que a gente chama de lobar, que ele separa, ele falta só um pedacinho da separação, que é um septo ali que existe, um pouquinho no meio, um pouquinho junto, que é o tipo mais leve. Esse pode chegar à vida adulta e ter características normais, às vezes. Se de início veio o susto, hoje os pais de Renato não economizam na dedicação ao filho. Criaram uma página no Facebook para arrecadar doações para o menino e procuraram conselhos de outros pais de crianças com holoprosencefalia para aplicar em casa. Mas a receita principal para cuidar do filho ninguém aconselhou. Eles mesmos adotaram e tem dado muito certo. O que a gente faz diariamente dia e noite é dar muito amor e carinho para ele. Foi enterrado hoje o corpo de Plínio Zalewski, coordenador da campanha de Sebastião Melo, candidato à Prefeitura de Porto Alegre pelo PMDB. O velório e o sepultamento ocorreram no cemitério João XXIII na capital. A polícia ainda investiga a morte, mas a principal suspeita é de suicídio. O corpo foi encontrado ontem no comitê do partido. Zalewski deixou mulher e três filhas. Amanhã, a chuva continua no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, há risco de temporais, principalmente pela manhã. No fim do dia, a instabilidade perde força, mas ainda pode garoar. Máxima de 25 graus. Em São Borja, o dia amanhece com o céu encoberto e pancadas de chuva, mas o sol volta a aparecer durante a tarde e as temperaturas sobem. Faz calor de 28 graus. Já em Alegrete, o tempo fica fechado o dia todo e ainda pode chover forte. Os termômetros marcam de 18 a 26 graus. depois do intervalo, veja como a pimenta pode fazer bem à saúde. É daqui a pouco. A quarta-feira vai ser mais um dia de chuva intensa no norte do estado. Em Caxias do Sul, o tempo fica fechado o dia todo e podem ocorrer temporais isolados. A máxima é de 25 graus. Em Passo Fundo, o dia intercala pancadas de chuva com aberturas de sol à tarde. A temperatura fica agradável, chega aos 26 graus. E Juí também vai ter tempo instável, mas a nebulosidade diminui durante a tarde, quando o sol volta a aparecer e faz calor de 29 graus. Criar uma agenda com metas para o crescimento autossustentável do Rio Grande do Sul é o que pretende fazer o projeto Futuro RS, lançado hoje pelo Ministério Público. O debate começou com um encontro entre servidores, professores e economistas. Eles têm o desafio de propor alternativas para estimular a economia e aumentar a qualidade de vida dos gaúchos nas próximas décadas. As metas do futuro devem ser apresentadas no início do ano que vem. E agora a gente fala de culinária, porque uma oficina promovida pelo Banco de Alimentos de Porto Alegre ensina a criançada a cozinhar de forma racional e sem desperdício. Na aula de hoje, pizza, mas a massa é diferente, feita com feijão branco cozido e triturado e farinha. Alunos de uma entidade beneficiada pelo Banco de Alimentos colocam a mão na massa e depois escolhem os recheios. Todos os ingredientes foram doados. A ideia aqui é combater o desperdício. A hora de conscientizar é na infância, porque eles vão se tornar adultos conscientes e replicar também para os filhos. E as crianças têm um outro fator que elas levam para os adultos em casa. Esse lema de ir contra o desperdício, de fazer melhores escolhas, porque vai trazer benefícios para a saúde delas. Então, eles têm um papel fundamental. A gente planta a sementinha com eles para colher os frutos com os adultos. É, mas não é só preparar e depois saborear essa pizza deliciosa, não. Na oficina também tem uma parte importante que ensina sobre os alimentos. E isso eles fazem assim, ó, brincando. Um jogo de tabuleiro ensina a importância das leguminosas para a alimentação. Avançando e retrocedendo casas, as crianças descobrem quais são as qualidades nutricionais do feijão, do grão de bico, da ervilha. E depois da aula, Cleimar prometeu mudar a alimentação. Tentar comer mais cenoura, que eu odeio cenoura. Vou comer espinafre, que eu também odeio. Por que que tu tá querendo fazer isso? Pra eu ficar mais saudável, ficar com um corpo bonito. céu fechado, com pancadas de chuva e trovoadas a qualquer hora. Assim vai ser o tempo amanhã no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, as temperaturas ficam estáveis, máxima de 25 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de muita chuva, principalmente pela manhã. À noite, a instabilidade diminui, mas ainda deve garoar. A mínima fica em 18 graus. Tempo nublado com chuva forte também em Cachoeira do Sul. A máxima não deve passar dos 24 graus. Festa Nacional da Música promove show gratuito para alunos da Rede Municipal de Porto Alegre. A apresentação ocorreu na tarde desta terça-feira no Auditório Araújo Viana. Subiram ao palco diversos artistas daqui do estado e de todo o país. Na plateia, um público de aproximadamente 3 mil estudantes. Alguns deles também participaram do show. A Festa Nacional da Música termina amanhã. Um alimento que divide opiniões, mas que, segundo especialistas, pode fazer muito bem à saúde. É a pimenta, um tempero milenar que faz bem para o coração, acelera o metabolismo e ajuda no controle do peso. A reportagem da TV Fevale nos explica por quê. pimenta do reino, malagueta, pimenta calabresa, da jamaica, molho de pimenta e pimenta vermelha. São diversos tipos que podem ser usados em molhos, saladas e podem até substituir o sal. Valquíria é apaixonada por pimentas. O gosto vem de família. Desde criança aprendi com meu pai, né? Desde menina mesmo, como sempre comi pimenta. Amo pimenta. Quando pergunto sobre os benefícios que o alimento trouxe para a sua saúde, a resposta é positiva. No metabolismo meu, né? Eu não engordo, né? Eu peso meus 60 quilos, já estou nos meus 60 quilos já faz muito tempo, né? E a minha pressão arterial também é sempre normal, sempre boa, né? Assim me faz bem. Eu adoro comer pimenta, né? E por circulação do sangue, né? É muito bom. A pimenta é um alimento termogênico que traz uma série de benefícios. Ajuda a manter a saúde cardíaca, é boa para a digestão e aliada no emagrecimento. Mas você sabe por quê? A pimenta, ela tem uma substância principal que se chama de capsaicina. E essa substância, ela tem uma propriedade que é termogênica. E por ter essa propriedade, então, ela acaba propiciando um aumento do metabolismo basal das pessoas, podendo ajudar em processos de perda de peso, controle de apetite. Mas sempre é bom lembrar que é todo um contexto, né? De cuidado que a alimentação vai ter para a redução do peso. Não é só consumir pimenta, né? Todos os tipos de pimenta apresentam benefícios. O ideal é que ela seja consumida in natura. Além da capsaicina, vitaminas como a do tipo A podem ser encontradas no alimento, o que ajuda no combate de doenças cardiovasculares. Todas elas possuem essa substância, algumas num grau mais elevado do que outras, né? Isso também está bem relacionado com o grau de ardência, né? Como a gente chama das pimentas. Normalmente, as pimentas in natura, não aquelas em forma de grãos ou em pó, elas apresentam uma quantidade maior de capsaicina. Elas também possuem vitamina C, vitamina A, tem compostos flavonoides, como a gente chama, que são compostos antioxidantes, que ajudam na prevenção de algumas doenças, como doenças cardiovasculares também, tem algumas implicações no controle do diabetes, da insulina. Não existe um limite para o consumo de pimenta. Cada pessoa deve observar a reação causada no seu corpo. Então, pessoas que já têm uma história de gastrite ou de úlcera devem cuidar o seu consumo, gestantes também devem cuidar o consumo, mas de uma forma geral não têm um limite máximo de se consumir. É de cada pessoa observar o efeito que ela produz no seu corpo. E nós encerramos hoje no clima da Festa Nacional da Música. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Música. Música.